Começa hoje, começou há pouco, em Jabuticabau, interior do estado, o julgamento de sete presos acusados de matar um delegado, o delegado Adelson Taroco, nos ataques de maio de 2006. Os presos enrolaram o delegado num colchão e atearam fogo. Taroco, que tentava negociar com os detentos na hora do crime, morreu 21 dias depois. O julgamento deve durar dois dias.